Meditação com a ajuda de áudios binaurais. Tom Campbell Dublado, comenta sobre o uso de áudios binaurais como suporte ao desenvolvimento de estados de consciência meditativos profundos. Qualquer um pode usar os áudios binaurais, não há restrições conhecidas. Eles são úteis para o atingimento de estados meditativos profundos, conexão com o que realmente somos, para encorajar saídas do corpo, visão remota ou habilidade de cura ou outros. Eles são um excelente suporte para meditar, em especial para quem tem dificuldade de esvaziar a mente e relaxar. Você pode encontrar um conjunto de áudios binaurais gratuitos como a mostra para baixar e experimentar, em nosso site na internet, www.mybigtoi.com.br. Algumas pessoas acham os áudios binaurais bastante úteis, outras não. Se você pesquisar na internet, encontrará também sites especializados que ajudam você a criar seus próprios áudios. O objetivo da tecnologia binaural é tornar audível uma batida ou frequência baixa, que de outra forma não seria diretamente audível, como por exemplo a frequência de 4 Hz, com a ajuda de duas frequências audíveis mais altas. A frequência da batida binaural é a diferença entre duas frequências base. Um tom puro gerado em uma frequência base entra em um ouvido, e a frequência base adicionada da frequência de batida desejada, vai para o outro ouvido, usando fones de ouvido estéreo. Os dois tons se combinam no cérebro produzindo uma frequência de batida, que é a diferença entre as frequências dos dois tons puros. Essa frequência de batida, que você agora pode ouvir, ajuda você a conduzir seu padrão de ondas cerebrais, em direção à frequência da batida desejada ao redor dos 4 Hz, ajudando assim a atingir um estado alterado de consciência, semelhante à meditação profunda e eficaz atingida por praticantes antigos. Se você quer experimentar, faça ou use vários arquivos de áudio estéreo de batidas binaurais com frequências ligeiramente diferentes, e use cada um deles por cerca de um mês, para escolher o que você mais gosta. Experimente à vontade e avalia, mas nunca por um tempo muito curto ou apenas uma vez. Caso você de início, mesmo com o uso dos binaurais, ainda tenha dificuldade em silenciar os pensamentos, pode combinar os binaurais com o uso de mantras sonoros mentais, que não sejam palavras compreensíveis, para ajudar com isso. O importante é persistir por um período, e não desistir com apenas poucas tentativas. Algumas sugestões de pares de frequências para experimentar podem ser, 100 e 104 Hz, 500 e 504 Hz, 2000 e 2004 Hz, ou 5000 e 5000 e 4 Hz. Essas diferentes frequências base produzirão sempre uma batida binaural final de 4 Hz, homens tendem a gostar das frequências mais baixas, e mulheres das mais altas, mas não há regras. Cada ouvido e cada hemisfério do cérebro percebe uma frequência diferente, que o cérebro acaba integrando como uma terceira frequência, a diferença entre as duas primeiras. Você pode tentar uma batida um pouco mais lenta, diferença entre frequências, de 3,75 ou 3,8 em vez de 4 Hz mais adiante, se quiser tentar a esse nível de refinamento. É recomendado praticar sentado, pois se fizer isso deitado fica mais fácil dormir e perder o estado. Outro ponto importante, ouça os binaurais escolhidos, com o volume de som nos fones de ouvido, que seja mais confortável para você. Que não seja tão baixo que não consiga ouvir as ondulações no som, nem tão alto que te irrite ou cause danos ao ouvido. Experimente. Continue a experimentar sempre, mas não pule entre as variações ou alternativas muito rapidamente. Tome a visão de longo prazo, tome o seu tempo ou não apresse o processo. Muitas pessoas, especialmente no começo, preferem entrar e sair aos poucos do estado das ondas cerebrais teta, suavizando assim a transição até o estado desejado de 4 Hz, e facilitar o acompanhamento do som pelas ondas cerebrais. Eu chamo isso de rampa. A rampa que vai da condição de espeta em beta, até o estado meditativo em teta, pode ser lenta e gradual o suficiente, para que suas ondas cerebrais possam segui-la. Você fica então por algum tempo no patamar do estado profundo desejado de 4 Hz. A rampa que sai de teta de volta para beta, já pode ser bem mais rápida ou índreme. As rampas ideais de entrada e saída do estado são escolhas individuais e também dependem do tempo total que você vai disponibilizar para a prática. Um estado típico sem esforço e focado no estado físico e desperto, está na região beta de 20 a 15 Hz. Um estado típico de meditação está na região entre alfa e teta, algo entre 14 e 7 Hz. Para encorajar a saída do corpo, a visão remota, ou a habilidade de cura, você vai querer estar na região teta, ao redor dos 4 Hz ou um pouco menos, como 3.75 Hz ou 3.8 Hz. Se você já se tornou um bom meditador, não precisa das rampas. Se você é um meditador médio, experimente começar na região alfa e dês em passos de 1 Hz por vez, dos 10 Hz até os 4 Hz em teta. Cada etapa deve durar de 3 a 30 minutos, dependendo da rapidez com que você perceber que pode seguir. Meditadores com mais facilidade seguirão o aprofundamento mais rapidamente. Se você ainda está pobre na prática da meditação, comece na região beta média e dê-se em passos de 1 Hz desde beta em 20 Hz até teta em 4 Hz. Cada etapa deve durar de 3 a 30 minutos, dependendo da rapidez com que você ache poder seguir. Abaixe sua frequência de batida inicial ou o tempo de permanência em cada uma, à medida que melhora na prática. Isso vai reduzindo o tempo da necessidade de rampa. Uma vez que você chegou ao estado teta de 4 Hz que é seu objetivo, fique por lá em torno de meia hora, até duas horas no máximo e isso é mais que suficiente. Alguns pontos importantes. Você está nesta realidade física por uma razão. Não use esses estados alterados, que tendem a ser agradáveis, como uma fuga. O uso da meditação, com ou sem o uso dos binaurais, trata-se de uma ferramenta para ensinar a eliminar o ruído em sua mente, permitindo que você se concentre de maneira mais poderosa, clara e constante em sua intenção consciente. Nunca ouça os binaurais operando nenhum equipamento ou veículo. Como o estado meditativo é profundo, você pode facilmente deslizar para um estado de sono e causar algum acidente. Estes áudios também são feitos para ser efetivamente ouvidos. Apenas deixando-os tocar em outro cômodo da casa ou tão baixo que não sejam audíveis, não terá qualquer efeito para você. No capítulo 9 do livro 1 Despertada Trilogia My Big Theore, Avanço Radical, relato como foi feita a descoberta do uso dos binaurais por mim, Dennis e Bob, nos antigos laboratórios monro que ajudamos a criar. No capítulo 23, eu esclareço várias técnicas de meditação sem uso de binaurais. No final, o que você quer mesmo é aprender o processo de ir e vir desse estado de quatro retes, para que eventualmente possa fazê-lo sozinho, sem precisar de binaurais. Portanto, tente às vezes chegar lá por conta própria, sem usar os áudios. Então veja, o que você precisa é fazer algumas experiências para otimizar o próprio som para a sua capacidade, e em seguida ir modificando os áudios à medida que sua habilidade evoluir. Aqui não ocorre a situação de haver um tamanho único, ou regra, que sirva para todos. Então sumarizo aqui. Tentar resolver tudo isso em uma semana ou duas não vai funcionar muito bem. Experimente com configurações diferentes que abranjam suas preferências pessoais. Se você é um bom meditador, use cada um deles por alguns dias percorrendo todas as alternativas, pelo menos três ou quatro vezes cada uma. Se for um meditador médio, use cada configuração por uma semana ou duas. Percorrendo todas as alternativas, pelo menos três ou quatro vezes cada uma. Se você se considera um meditador medíocre, use cada configuração por pelo menos três semanas, passando por todas as configurações quatro ou cinco vezes cada uma. Dispense uma determinada configuração quando ela é claramente inferior às outras, mas não muito rapidamente. Cada três a seis meses experimente novas configurações, mais refinadas que ajudem a convergir para o seu melhor. De várias semanas a um ano, dependendo de onde você começa e com que rapidez progride, deve encontrar um som ideal. Usá-lo por seis meses a um ano ou dois, então será hora de mudá-lo porque você terá mudado. Comprometa-se com uma vida de experimentação constante, porque, à medida que você progride, o que é seu ótimo vai mudando. As ondas cerebrais tendem a seguir, ou se alinhar com a batida binaural produzida, gerando com o tempo, o estado alterado de consciência desejado. As batidas binaurais são como as rodas de treinamento nas bicicletas para crianças pequenas. Eventualmente você irá prescindir das rodas e retirá-las, ou retardará seu desenvolvimento adicional, bloqueando a si mesmo em estados alterados específicos, quando poderia estar livre para mudar de estado tão facilmente como muda o foco da sua atenção. Eventualmente, você irá deixar os binaurais e até a meditação formal, porque não precisará mais do processo. Você será capaz de realizar a mesma coisa, e na verdade até melhor, sem limitações instantaneamente. Não se torne habituado ou viciado a esta ou a qualquer outra ferramenta, ou a ferramenta que antes era útil, pode se transformar em uma muleta autolimitante. Eu sou Tom Campbell, físico e especialista em consciência, autor da trilogia My Big Theore. Este material foi traduzido e adaptado por Mário Jorge Santos.